. . . . Olha lá a mão o類 tinho. . . . . . . Aí eu falei, ah é? Você tá sendo jogado o jogo? Aí que eu fiz um gol atrás do outro, ficou 7x2 Caralho Aí chegou o novo, é, eu fico pouco Eu mirei rápido mesmo, eu fico igual tanto Eu fico muito pouco, eu fico muito pouco Ah, eu fiz um ataque, eu fiz um ataque Apenas o ataque, aproveitou e gritou Eu falei, é que eu fiz um ataque ou eu vou embora aqui Mandando fumaça, eu fico perto da rua principal Passamos a frente, jogando granado Eu tô com o time, viu? Você perdeu a liderança, soldado Ficação rápida, hein? O cara já marcou uma altação, já Mala, hein? Passamos a frente Algo avisado Definindo perto da rua principal Ah, esse cara não morreu, velho Na moral inibir o universo da foto é um ninja tem mais 3 nossa tem 4 caras ali e eu morris eu morris bem comigo tem 4 caras aqui eu morris bem inimigo perto da rua principal nossa, os caras estão tudo ali ai 2 um cara matou ? matei 2 ali ultimato 2 1 são 4 que eu falei Vamos invadir essa merda gente Tem um atalho do... Lava o petido e sol Na esquerda total E um atalho de mim Ataque de dispersão aliado iminente Pacote de ajuda amigo a caminho Fissil cruzador aliado lançado Caramba, a gente não de alguma coxa dele Caramba, a gente não pula as costas dele Boa Não pula as costas dele O que é isso? 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 Ah, eu dê o que é isso? Eu estou meio puto Estamos a meio caminho daí, continue lutando Ai, tem mais dois lá Ai, fiquei jorado que eu fiz ali Ah, está cansado aí, Betinho Hã? Ah, vai, está correndo Está cansado aqui Vai, vai, vai É que eu estou recebido Não, eu estou com a mão ali Não, eu estou com a mão ali Eu estou com a mão ali Ah Eles precisam de mim, você vai andar aí Eles vão andar Ai, eu morri, cara de dobro AAAAAAAH AAAAAAAH Ataque aéreo de expensão acabe de novo. E aí, voltou Jesus para trabalhar, aí sim, toma seu lixo, pega isso, nossa, que balaço, toma, toma, Aí, vai, deu outro lado atrás, de doça, velho, toma, caralho, está carregando, Deus viu o mundo, hein, porra, toma, дома, aviso, ataque aéreo de precisão a caminho, oi 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 ai ai oi 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 que 12 maravilhosa a 12 é perfeita olha ai pega essa do boquinho oi 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 militar oi 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 mata mata em vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças oi oi ah que ideia mas deu pei estamos perdendo o terreno LUTEM! Vamos a liderança! Ah, tem que ver mais com o pessoal dele. Vante inimigo acima! Spoiler virou errado, virou para ele... ... e de repente... ... vem para cá. Ô, merda! Pra pôr um muro aqui? Ah, o cara deitado atrás do carro deles lá no... ... do corpo. Só com o interior, Bikini Hatch. Deitado no chão. Não, acertei ele, mas eu... eu pinei. Ai, eu dotei um lá. Ele continua lá no chão deitado, cara. Que lixo! Inimigos aqui, lançando granada! ... ... ... Me bate, Isaac! Eu dei a volta, né? Bata aquele canto, né? Ah, o cara me churou, me humilhou agora o cara. Na mora, né? Tentei o dedo, ele não veio, ele não veio, ele não veio. Eu não parei. Eu não sei, parei de novo de ver. Ele não veio, ele não veio, ele não veio. Ele não veio, ele não veio, ele não veio. Eita, eita. O pessoal ali falou, ah, risco, risco. Fiquei de balão no cara. Ah, ele tem um muro, os dois de pau. Você perdeu a liderança. Inimigo perto, eu tô certo. Chega da câmera, eu tô indo no meio, não dá. Inimigo. Nossa, que balaço que eu tô daí. ... ... ... A gente está no controle A gente está na metade do caminho, continuem lutando Magou Caralho, joga demais viado, que porra é essa? A gente está incorporado aqui Uh, matei Da banca Tomei A gente está no controle Aqui eu falo A gente está no controle Eita, Adriana Uh, gente Caralho Valeu, alguém salvou Inimigo no prédio amarelo Ai 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 Escação do 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 Da basei? Ai, nossa, falta um cara Dois, nossa Nossa, que dosada Que dosada que eu tomei na teta, moleque Ai, eu dei no cara e os caras não morreram Ah, eu dei só morrendo, o cara não arrasou Mano, que isso Tava morrendo também no sol Não, os caras tão Ai, ai Tô tentando deletar a gente, mano Que bom ref, não, pode não Ai Tava morrendo naquela casinha da direita Batei Tô Fica ali, inimigo A gente tá ganhando, vamos lá Ah, eu não acredito que eu entreguei Puta merda Eu entreguei Foi mal Ai, caralho Entreguei, mano Caralho Foi jogão Foi jogão A gente não jogava muito bem, não Tava morrendo muito Só morri mais quatro vezes Tava morrendo com ele Tava morrendo com ele